Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que tá o carnaval de vocês aí? Deixa aí nos comentários pra gente Hoje tá meio difícil de gravar, que tem muito barulho na rua, muita música Mas eu vim fazer um vídeo rapidinho De atualização Pra gente não ficar sem vídeo esses dias com tanto barulho na rua do carnaval Então, eu tô com o pé de tomate cereja aqui Ó, ele tá caindo Todo o tomate cereja, ele precisa de escora Esse aqui logo ele começa a cair também E hoje eu vim, fiz essa estaca aqui Pra gente fazer a escora nesse pé de cereja Pra ele poder seguir e pegar o lado certo Porque ele tá pegando aqui do lado dele de casa Ele não vai conseguir dar tomate cereja Pra ser boa a safra de tomate É preciso que o tempo seja bom aqui em São Paulo Que tenha bastante sol Pode ser que não vá vingar porque tá frio, enfim Tá chovendo, mas tá frio E tomate cereja gosta muito de sol como qualquer tomate Se você gosta desse tipo de assunto e já vem comigo Se é novo por aqui, se inscreva no canal E ativa o sininho pra receber todas as notificações Vamos lá fazer essa estaquia nessa tomate pra dar certo Vou pedir pra minha assistente aqui, número 1 Segurar o seninho lá, que ela não gosta de aparecer Então em primeiro lugar A gente vai colocar a estaca aqui Pressionar até embaixo pra ficar bem seguro Vou precisar de um nalho O ideal seria usar arame, mas eu não tenho arame Então vou utilizar um nalho mesmo Tá vendo que ela pendeu legal pra baixo Ela já tava assim Então isso aí é muito importante fazer isso A gente vai pegar os três pés aqui E cortei de pequenininho, que maravilha Com esse carnaval, como eu falei no início Tem muito barulho, muita festa E aí não dá pra gravar pra não ter problema com as músicas E aí você vai fazer com que ele siga Tem que deixar um pouco enfogado pra não atrapalhar o crescimento Conforme você vê que ele vai crescendo Você vai fazendo com que ele fique Ele não caiu pra pegar o lado certo do sol A gente vai com os pés ali em cima Porque eu tenho mais outros pés Essa folhagem aqui É de um pezinho só que eu coloquei Já enramou tudo Eu trouxe aqui pra baixo Para não dar problema ali em cima Que tava fazendo sombra pras outras plantas Aqui ó, vamos pro outro pezinho de tomate aqui Fazer a mesma coisa Ó, esse tá bem bacana também Porém já tá caindo também Ó, esse tá bem maior É como eu falei pra vocês Pra dar tomate vai depender muito do tempo Se tiver quente vai dar certo Senão ele vai só fazer volume e não vai dar nada Então aqui a gente vai pressionar do mesmo jeito Ó, pressionou bastante E vamos fazer esse mesmo processo Vamos fazer o mesmo processo pra poder dar certo Porque senão ela vai virar e não vai ficar legal Aqui vamos pegar os três Aqui tem mais de três pés Primeiro eu vou juntar aqui embaixo os mais grossos O botão mais pesado E depois mais esses três aqui em cima Ó, tá vendo que ele já tava um pouco mudando a cor da folha Isso é o frio Os tomatinhos cereja não gostam de frio Eu aqui em casa eu não gosto muito de plantar por isso Pega uma época de frio E você acaba ficando só na expectativa O nó desse que é excelente pro plantinho de tomate cereja Aqui em casa já tem vários vídeos Que já colocou muito tomate cereja Mas é muito da época também Olha, agora vamos torcer, ó Parece que tá vindo Um asfrozinho aqui Não sei se ela tá preguiçosa Não quer focar hoje Mas eu vou atualizando conforme seja E dando certo Essas folhas secas Essas folhas amarelas é bom tirar Ó, a gente tira elas todas pra dar desenvolvimento pra as outras Tá vendo? Amarelou É excelente tirar A cebolinha tá muito bonita Essa aqui a gente andou tirando Tá nascendo outra E enfim, agora é só torcer pro tempo dar uma mudada Um pouquinho de sol Tomate é muito rápido No decorrer do tempo já coloca tomate É isso aí, meus amigos Bom carnaval a todos Espero que gostem do vídeo Se você gostou já deixa aquele joinha Deixa nos comentários aí embaixo E até o próximo vídeo